E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. Vai se confirmando a tendência de um final de semana de muito bom tempo, com sol e elevação maior das temperaturas aumentando dia a dia e chegando aí a marcas de 28 graus no domingo no litoral, quase 30 na capital e passando bem disso no interior do estado. Clima vai ficando mais seco e a umidade relativa do ar baixando bastante. Vem nevoeiros também ao amanhecer nas serras e vales e próximos às represas. Temperaturas em elevação gradativa, tempo de sol, mais sol hoje, amanhã e depois, nebulosidade diminui e as temperaturas sobem em todo o estado de São Paulo. Um abraço a todos.